Baixinho, segura o baixinho, só vai pra galera lá de Cavalcante Lá de Peresina, de Goiás, cidade do nosso patrão Regão Xandão, é apaixonada demais, menino E é sucesso, e vem, bora sax, vai Vai, vai, é que ele é vissil, vai Respeita a empresa, bebê, isso é que ele é vissil, vem E vem, e vem Joga na tela, vai Arrila, parceiro O som que faz a diferença Ei, amor, vamos conversar Vou precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Vem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Esfaz as balas A casa é nossa A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessas horas Que o homem chora Por favor, por favor, me escute Não destrua O nosso lado E aí, amor, vamos conversar Tô precisando te falar Tô precisando te falar Tô precisando te falar Tô precisando te falar É nessa hora É nessa hora Que o homem chora Por favor, me escute Não destrua Não destrua O nosso lado Colomínio Joga no paredão Alô, de mim, irmãs A de nós Pede papai